Olá pessoal, meu nome é Lucas Oda e venho aqui celebrar mais uma participação na Butantan Gibicon, que embora seja um evento muito recente, está apenas na segunda edição, mas eu já considero que é o evento mais democrático e diverso que a gente tem de quadrinhos no Brasil. Aqui nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês das obras que eu tenho e as obras que eu estou lançando esse ano na Butantan, para que vocês conheçam um pouco melhor. Embora eu seja professor e escritor de livros didáticos, eu estou no ramo de quadrinhos, na verdade, desde 2017, quando eu e o quadrinista Mário Kau começamos a lançar a série de livros do Monstruário. O primeiro volume de Monstruário apresenta esse universo, que é um universo igual ao nosso, praticamente, exceto que, com sete anos de idade, assim como a gente tira RG e CPF, virando um número para o governo, burocratizando a nossa existência, no universo de Monstruário, com sete anos de idade, você escolhe um monstro, no catálogo dos monstros, o Monstruário, aquele monstro que vai lhe conferir o medo fundamental da existência para a vida toda, burocratizando, assim, o medo. Nessa história de Monstruário, volume 1, a personagem principal, Lúcia, ela trabalha numa repartição do governo, fazendo um trabalho burocrático que ela odeia, e no dia do aniversário dela, ela, que trabalha pegando as fichas antigas e manuscritas de monstros e jogando para o sistema digital do governo, ela encontra a ficha de alguém que está com o campo de monstro em branco. Alguém que não tinha monstro logo, alguém que não tinha medo. E para ela, que tem suas várias limitações e seu monstro chamado Banshee, é inadmissível que exista alguém no mundo sem medo. O que será dessa pessoa? Então ela começa toda uma jornada em busca da pessoa sem monstro, da pessoa sem medo. A história de Monstruário, ela é dividida em dois volumes, e o arco se encerra, e começamos a lançar, desde 2018, a série de spin-offs derivados de Monstruário. Temos Vox Nihili, lançado em 2018, que conta melhor da história de um dos personagens do Monstruário, volume 1 e 2, que é o professor Aldo, que é o maior especialista em monstros do Brasil, e vamos conhecer o que levou esse sujeito tão intelectual, um ícone da academia, a se refugiar num sítio e ficar lá escondido de todo mundo. É um gibi que eu acho fundamental pra quem se interessar pelo tema do racismo. Aliás, todo mundo devia se interessar por esse tema. O racismo estrutural que embasa a nossa sociedade. E nesse ano temos o lançamento de mais um spin-off de Monstruário, agora um spin-off chamado Sarway, que vai contar a história de dois irmãos que aparecem no volume 1 e 2, que moram pertinho da casa desse professor Aldo, vai discutir um pouco sobre o amadurecimento, discutir sobre redes sociais. Um dos monstros ali da história tem a ver com rede social, entender um pouco do que é essa lógica de obsessão, de estar ali presente em redes sociais, mas também é um spin-off que vai discutir sobre o que acontece com uma criança a partir do momento em que ela escolhe o medo. Qual que é a diferença? Muda? O que acontece? Sarway vai ser lançado em janeiro, portanto, por enquanto, ele está em pré-venda. E o outro lançamento desse ano é um lançamento meu, com a artista Anima de Matos, quadrinista, que tem uma obra bem interessante, aconselho que sigam a Anima de Matos, assim como devem seguir o Mario Kahl, que é o lançamento Sibi Pirona, que vai contar uma história de uma personagem que tem uma vida ali, dominada pelo cotidiano, tem que acordar cedo, pegar a condução, ir para o trampo, trampo o dia inteiro, chega em casa. Uma vida como a de milhares de brasileiros, quase todos os brasileiros, na verdade. Ela não tem uma vida ruim, mas também não tem uma vida boa. Ela tem coisas que são legais na vida dela, que ela gosta de fazer, mas tem algo que é diferente. E essa diferença está nisso aqui, na Sibi Pirona, quando no verão as Sibi Pironas estouram suas vagens e essas vagens caem no chão. Eu não posso falar mais nada, porque já seria spoiler, beleza? Então, quem quiser, visita aí o meu perfil na Butantanjibicon para conhecer esses lançamentos, a obra mais antiga. E boa diversão, galera! E boa diversão, galera!